Imagina só, você tá em casa em mais um dia normal quando de repente ouve um... E a partir daí, tudo acontece muito rápido. Quando você percebe, só existe uma coisa que separa de uma viagem literária incrível um pequeno pedaço de plástico que abraça carinhosamente o livro. O xerink. E então... Você é o rádio. Bem-vindos ao Sem Xerink, podcast da Intrínseca. Um espaço pra gente conversar sobre as novidades da editora e sobre as histórias que nos embalam. Olá! Bem-vindos ao sexto episódio do Sem Xerink. Eu sou a Tayla, eu vou ser sua apresentadora hoje. E eu tô com dois convidados especiais, Eduardo Carvalho e Pedro Pacífico. Por favor, se apresentem. Quem são vocês? Eduardo, por favor, pode começar. Oi, gente. Meu nome é Eduardo com H na frente. Eu trabalho na Intrínseca, trabalho no setor do Clube Intrínsecos. Trabalho na parte de operações, logística, atendimento e tudo que tem direito ao clube. É basicamente isso. E eu sou o Pedro Pacífico, criador do canal Bookster, nas redes sociais, que busca incentivar a leitura e dar boas dicas também de livros. Sendo uma delas, Pátria, que a gente vai falar hoje. E eu sou a Tayla, eu também trabalho na Intrínseca, faço parte do marketing e trabalho na campanha de Pátria. Bom, pra começar, eu vou explicar um pouquinho do livro. O livro do Fernando Oramburu, ele narra duas famílias, muito amigas, que vão se separando, que vão cada vez se distanciando mais, por conta das ações e da luta separatista do grupo ETA. O patriarca de uma dessas famílias é marcado pra morrer pelo grupo, e o filho da outra família se vê cada vez mais envolvido na luta. Então a gente, através da narrativa de vários personagens, a gente observa as causas e os efeitos dessa guerra e como isso impacta a vida das pessoas comuns. Ele foi enviado em julho de 2019 no Clube Intrínsecos, chegou às livrarias um pouquinho depois e chegou agora às livrarias com uma sobrecapa especial da série. Mas primeiro, antes de eu falar da série, Eduardo, você pode me falar o que é o Clube Intrínsecos? Então, Tayla, o Clube Intrínsecos é o clube de assinatura da Intrínseca. A gente manda mensalmente pros nossos assinantes uma caixinha com um livro surpresa, um dos melhores lançamentos da Intrínseca, livros ainda não lançados no mercado, eles são mandados pros assinantes pelo menos 45 dias antes de chegar nas livrarias, em uma edição exclusiva de capa dura, e dentro da caixa vem outros itens, vem a revista pra você saber um pouco mais do livro, um pouco mais do autor, ficar mais imerso na história que você vai entrar naquele mês, um marcador e um postal colecionável, e um brinde literário. Além de todas as outras coisas que você tem direito de ser lançante do Intrínsecos, como tem Intrínsecos digitais com vários conteúdos exclusivos e sorteios exclusivos dentro da plataforma digital do Intrínsecos. O livro deu origem à série Pátria, da HBO, vocês podem assistir no HBO Go, e passa todos os domingos. Enquanto a gente tá gravando esse episódio, a HBO tá transmitindo os últimos episódios da temporada, vamos sentir falta dessa série, estamos muito apegados a ela. Já estou chorando. E eu ainda preciso assistir. Antes da gente começar as nossas discussões, é um aviso pros ouvintes. A gente vai falar sobre o início, o meio e o fim da história. Então vai ter muito spoiler. Se você ainda não leu o livro, se você ainda não assistiu a série, pode pausar, pode voltar depois. Se você não se importa com spoiler também, bem-vindo a esse mundo maravilhoso. Mas leia o livro, assista a série e depois vem conversar com a gente aqui, ok? Pra começar, pra ninguém ficar perdido, eu vou falar rapidinho o que é o ETA. O ETA é o grupo terrorista que lutou pela separação do País Basco. O País Basco é essa região no norte da Espanha, pega ali um pouquinho da França também. Tem uma população de mais ou menos 3 milhões de habitantes. Tem uma língua própria, que é o Basco, tem uma cultura própria. E esse grupo ficou ativo por mais de 50 anos e fez aproximadamente mil vítimas em vários atentados que eles foram responsáveis. E em 2011, isso foi ontem, gente, 2011 foi muito pouco tempo atrás, o grupo anunciou o fim da luta armada. E é a partir desse anúncio que Pátria se desenrola. Esse livro é um dos livros mais impressionantes sobre o conflito. Ele foi muito consagrado, ele vendeu mais de um milhão de exemplares em língua espanhola. E é realmente muito poderoso tudo o que ele fala sobre o conflito, porque ele narra a luta a partir da perspectiva de pessoas comuns. Então, são donas de casa, comerciantes, estudantes. São realmente pessoas de diversos pontos de vista contando essa história. E é uma história que a gente não tem tanto contato, assim. Eu, pelo menos, não sabia tanto sobre o conflito basco. E é muito incrível que um livro possa proporcionar isso pra gente, esse mostrar um pedaço da história que a gente talvez só conheça superficialmente. Mas e vocês? Vocês sabiam de todos esses impactos da luta do País Basco? Como é que foi mergulhar nessa história? Bom, eu, particularmente, eu lembro desse dueta de aprender na escola, ou no cursinho vestibular, dos conflitos armados. E foi engraçado porque eu lembro exatamente de 2011, quando foi anunciado o fim da luta armada. Porque foi o ano que eu entrei na faculdade. Então, pra mim, era algo que eu tava tendo que estudar muito, essa parte de atualidade, do que acontecia no mundo. Então, eu lembro desse anúncio. E aí, eu até, na época, pesquisei um pouquinho mais sobre o tema, mas, realmente, a gente não tem noção, eu, pelo menos, do impacto disso no dia a dia. E, como você falou, eu gostei muito dessa perspectiva, desse conflito, não a partir somente de alguém que esteja lutando, mas das pessoas comuns que vivem aí no dia a dia. Então, eu realmente aprendi muito com esse livro. E é até por isso que eu gosto tanto de romances, com esse gênero de romance histórico, assim. Mistura um pouquinho de ficção com realidade. Nossa, sim. Eu tava no ensino fundamental, na época, em 2011. Eu tenho memórias, assim. Depois que eu li Pátria, eu me peguei lembrando de memórias e notícias. Mas é algo que ainda repercute, né? Em 2018 foi quando o ETA realmente finalizou tudo, quando o ETA deixou de existir. E, em 2019, eu ainda tinha líder sendo preso. Então, eu não tinha contato, eu não tinha conhecimento sobre o que acontece no País Basco. Mas o Pátria foi o que me ensinou sobre isso, sobre esse conflito, sobre o poder histórico disso. E, assim como o Pedro, assim como a Tayla, eu acho que isso torna essas novelas, esses romances históricos, ou pelo menos novelas que se interligam com geopolítica. É por isso que eu gosto tanto desse gênero. É incrível mesmo. Eu acho que a gente conhece muita coisa por manchete, por, enfim, noticiário. E a gente quase nunca tem essa oportunidade de realmente estar em contato com essas pessoas. E, por mais que seja uma ficção, ainda é muito estudado. O Fernando Aramburu, ele é do País Basco. E ele estudou muito para escrever essa história. Então, parece realmente que você está ouvindo um relato de uma pessoa que estava lá. e você não tem isso. Não é a mesma coisa que assistir no noticiário. Te impacta muito. Mas eu, enfim, me emocionei em várias partes. Eu acho também, como você falou, que o autor é do País Basco. Então, ele tem essa vivência e acaba passando isso por meio dos personagens. E o que eu sempre falo é que quando a gente lê o livro, com os personagens bem desenvolvidos, a gente consegue se aprofundar muito mais nos pensamentos, nos sentimentos, do que até mesmo quando a gente assiste uma série ou um filme. Então, e eu senti bastante isso no livro, sabe? Esse aprofundamento dos personagens. E também de diferentes personagens, né? Porque são diferentes perspectivas mesmo. Cada capítulo vai sendo alternado pela perspectiva de uma outra pessoa e de um outro personagem. Até no começo eu senti confusão. Não sei se vocês tiveram um pouquinho essa dificuldade de se localizar um pouco na narrativa, justamente por essas vozes. Mas depois você acaba se acostumando com o estilo e entendendo mais quem é quem. Mas essa diversidade de vozes eu achei bem interessante. E também a própria... Que às vezes o autor também coloca o livro em terceira pessoa, né? Vem um narrador mesmo falar. Então, ele entra às vezes na história. Eu achei legal essa forma também como ele soube lidar com a narrativa. Acho que se torna tudo muito especial essa voz do autor no meio da história. Porque ele também fez parte daquilo, né? Acho que tem o poder também dele tratar... Ele tem o posicionamento político dele em relação ao grupo ETA, né? Ele fala isso em muitas entrevistas. Exatamente. Ele critica muito como o ETA agiu sobre aquela população contra o governo espanhol e que quando o ETA surgiu durante a ditadura na Espanha. Mas ele, ao mesmo tempo, nessa crítica, ele também dá a perspectiva das pessoas desse grupo, também critica o governo espanhol, também critica o que o povo básico sofre ou sofria nas mãos do governo espanhol e de toda a estigmatização da deusqueira, né? Que é a língua básica. Porque a língua é completamente diferente do espanhol. Então, eu acho que... Eu gosto desses dois lados que ele coloca e que como isso constrói um senso de empatia. Em vários momentos, eu cheguei a odiar vários personagens. Em outros momentos, eu amava todos. É verdade. Eu acho que ele tira um pouco aquela ideia maniqueísta, né? Do certo e errado, do lado bom e ruim. Quando ele apresenta realmente pessoas, né? No meio desse conflito. Então, você cada hora está de um lado, né? E você percebe que, no fim, não tem lados, mas sim situações. E você entender a perspectiva de cada um. E eu acho que, mais que tudo, esse livro vai mostrar bastante e tratar desse momento também atual, hoje em dia, né? Que a gente vê em vários locais, de fanatismo, né? Seja religioso, seja político. E o que esse fanatismo acaba trazendo de consequências, né? A gente diz de perdas de vida. O que uma perda de vida, que é a morte de um dos personagens, acaba trazendo e implicando na vida das pessoas que estão envolvidas. E tem isso, né, Pedro? Começa o livro com a morte do teatro. Então, a partir daí, a gente já fica, tipo, eita, isso é muito sério o que está acontecendo aqui. E tudo que desenrola depois é depois do assassinato. É bem... Se for pensar nas narrativas, é bem subtil isso também. É isso, ele vai além das mortes e além dos atentados. É mesmo sobre os sobreviventes. E eu acho que isso de tratar como o fanatismo, como isso divide um país, é muito atual. E, assim, parece que... Enfim, a gente vive num contexto muito diferente, claramente. Brasil e Espanha. Mas eu consegui relacionar vários momentos a que é o Brasil. E tem... Eu fiquei especialmente tocada pela Miriam. E como ela começa a se radicalizar depois que o filho dela entra pro ETA. E eu só conseguia pensar nos meus tios ultraconservadores. E eu... Você sabe que é aquele embate que eu tenho. Mas eu comecei a ficar com pena deles. E eu comecei a entender mais o lado deles. E eu fiquei nesse grande mix de sentimentos. De... Meu Deus, eu odeio tudo o que você está falando. Mas eu também estou com pena de você. E eu entendo o que você está passando. Todo mundo tem esses tios, eu acho, hoje em dia, né? Mas, realmente, a gente tem que entender porque eles estão pensando assim. Por motivos. E que... Também porque eles só têm acesso a um tipo de informação que muitas vezes é fake news. E eles não sabem distinguir isso. Né? Então, você começa a realmente ver esse lado humano de cada um. Eu acho que é algo muito importante quando a gente fala de fanatismo. E da necessidade de saber dialogar com quem pensa diferente de você, né? E eu acho que essa importância de saber dialogar passa por você reconhecer esse lado humano e o outro lado, né? Da história com quem você está falando. Sim, acho que isso é super importante. Acho que, entrando um pouco na trama, né? E para quem está conhecendo o Pátria aqui com a gente, a Miriam é mãe do Josh Mari, que é um dos participantes do grupo ETA. E o que eu acho muito interessante, Tyler, é que a Arantia, também filha da Miriam e irmã do Josh Mari, tem uma posição muito contrária, assim, da forma que eles lidam com aquilo. mas ao mesmo tempo, ela em diversos momentos e tem uma passagem específica que ela fala, mas ela é mãe dele. Eu também faria isso. Eu também estaria do lado dele. Então, eu acho que tem uma discussão, enfim, uma abordagem do que se torna do que é família dentro desse ambiente, né? Do que eles consideram família e que é estar ali do lado a qualquer circunstância. Eu, particularmente, no meu ponto de vista, eu não sei se eu seria assim, mas eu acho muito bonito, eu acho muito bonito como a Arantia, mesmo em vários momentos, se mostrando contra o que acontecia, os posicionamentos da Miriam, o Josh Mari na luta armada, ela também pensa no ponto de vista da Miriam e como essa família, essa família completamente, aliás, as duas famílias são destroçadas por essa briga que ronda o País Basco. Totalmente. Vai além das mortes e do que a gente vê no noticiário, né? Porque, realmente, o que a gente vê quando fala de um copo de armado pelos jornais é isso, né? É a morte, é a guerra, é a violência, mas não esse lado mais humano que acaba ficando de lado quando a notícia chega pra gente do outro lado do mundo. Então, acho que tem um papel bem interessante e importante de preencher essas lacunas, né? E, gente, e puxando mais pra série que tá passando agora na HBO, talvez quando esse episódio estiver no ar já tenha acabado, provavelmente. Sentiramos falta de você, Pátria. A série tá sendo muito bem falada, tá sendo muito bem criticado. Não é só eu e Eduardo que estamos falando bem, é todo mundo. Eduardo, toda sexta-feira do Bastidores da Intrínseca tá lá comentando na live assistam Pátria, leiam Pátria, mas eu juro que é além de nós dois aqui. E eu já quero assistir, só de vocês já falarem assim já tô com vontade. Pedro, todo mundo da Intrínseca me zoa constantemente, porque eu sou o maior panfleteiro de Pátria desde que lançou o livro. Não, e quando eu, eu lembro quando eu li, porque, pessoal, eu li logo quando foi enviado pelo Intrínseca, eu não tinha com quem conversar sobre o livro ainda, porque eu li logo quando chegou, já comecei a ler, terminei e ainda ninguém tinha lido, falava, meu Deus, com quem eu vou falar sobre esse livro, sabe? E é um camulhaço. Eu me sentia um órfão, porque as pessoas, normalmente ainda mais livro grande, às vezes recebem e deixam pra ler mais pra frente ou depois, né? Eu não, eu já li direto, foi uma parceira que eu fiz com a Intrínseca, então, e aí eu não tinha com quem conversar. Eu lembro de quando eu fiz a resenha, eu falei, pelo menos as pessoas vão comentar, alguém que já leu, não, as pessoas só falam, eu quero ler, quero ler, ninguém fala, Pedro, eu te entendo o que você tá passando, sabe? A tristeza que você tá sentindo, a ressaca literária que você tá sentindo nesse momento. Não, mas assim, pra não assustar é um calhamaço, mas os capítulos são pequeniníssimos, assim, é questão de duas ou três páginas, então é muito rápido, pelo menos eu senti muito dinâmico de Lê Pátria, assim, você, ainda mais que todo finalzinho tem um tem um ganchinho ali pra você querer ver as próximas duas páginas. É, tem, tem, tem. O autor é bom nisso, ele consegue manter a gente bem atento, assim, é uma leitura que é bem tranquila, bem tranquila. No começo você vai sentir um pouquinho, às vezes, de confusão com os personagens, mas não se assuste que isso vai passar. E são muitos pontos de vista, né? E são saltos temporais, então você pega um pouquinho da história no passado, você pega um pouquinho da história no futuro, eu acho que isso deixa muito dinâmico. Pedro, você não tá assistindo a série, porém, talvez você, você já falou que tá afim. Com certeza. Eu vou perguntar pro Eduardo, Eduardo. Eu? Eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar mesmo assim. A série, ela está à altura do livro? Ai, lágrimas. Olha, é difícil responder isso sem pensar no livro, assim, eu sempre falo que o que eu gosto mais em Pátria é que é uma escrita muito cinematográfica, e como um apaixonado por literatura, mas também apaixonado por cinema, a escrita do Aramburu, ela é muito, muito cinematográfica. os cortes de cena, as passagens de tempo, a troca de personagem, é tudo muito visível. Ele faz closes no café em uma hora, e quando ele volta, é quase como se fosse uma câmera, de fato. Quando ele volta à câmera do café, você tá em outro tempo com outro café e outras pessoas tomando café. Então, eu já imaginava, assim, primeiro que a HBO sempre faz um trabalho primoroso nas séries, principalmente adaptações, a gente tem aí, por exemplo, uma adaptação de Lovecraft Country, que mostrou muito bem, mostrou muito bem o poder deles de adaptar. Tem também de outros livros intrínseca, ou Pequenas Grandes Mentiras. Então, a gente tem várias, várias grandes obras da HBO pra comprovar que eles são bons nisso. Então, eu já esperava que Pátria seria algo grande, e veio, assim, e como eu já disse no Bastidores da Intrínseca, veio um grande diamante. é uma série que eu fiquei emocionado do início até agora, quase o fim. Eu tenho certeza que o fim vai ser emocionante também, mas eles souberam muito bem como dosar, tiraram algumas coisas que são relevantes no livro, enfim, não tem nada que não seja relevante, mas que são menos relevantes, que dava pra passar, como a relação da Nereia, também mudaram algumas pequenas coisas, como o que acontece com a Arancha, mas eles souberam muito bem o que colocar e como colocar de forma assertiva pro drama, porque é um drama, a série é um grande drama, é drama do início a fim, você não vai ver a série pensando, ah, eu vou dar um sorriso no final do meu domingo, você não vai sorrir no seu final do domingo, você vai chorar, é um drama, e eu amo drama, eu sou a pessoa mais dramática da Terra, eu amo chorar, eu tô chorando no livro, eu tô chorando numa série, eu sei que vai se tornar um favorito. Você tá quase chorando aqui falando pra gente. Não preocupe, Pedro, eu não sei como te dizer. Então, assim, eu acho que eles acertaram muito, as atuações estão maravilhosas, tem muitos atores e atrizes ali que são da área, do País Basco. Eu acho incrível o que eles fizeram, atrizes, atores e toda a equipe técnica, a maioria mesmo é natural do País Basco. E pelo que eu tava vendo do... Legal isso. É muito legal. E tava vendo do figurino e cabelo, maquiagem, tem muita coisa que eles falam do tipo as mulheres mais velhas do País Basco nunca usariam cabelo longo. Então, tem essa conversa e o pessoal foi pra região e observou a vida. Então, é realmente um trabalho de vivência mesmo. Deixou tudo muito mais real. E as alocações, né? As alocações são... O vilarejo no livro, ele não fala qual que é o vilarejo. Então, deixou isso aberto, mas o vilarejo é igual ao livro. É idêntico tudo que eu imaginava. E a cidade grande que a Bitori muda, se muda depois da morte do Tchato, é a cidade mesmo, São Sebastião. Eu lembro de ler o livro e pesquisar na internet pra ver imagens. E assim, a imagem que você vê no Google de São Sebastião vai ser a alocação de gravação da série. A mesma praia. É a mesma praia. Eu acho que só deve ter essa praia. Mas eu tô realmente muito apaixonado pela série. Eu acho que fez muito jus ao que foi o meu livro favorito de 2019 e que se tornou um dos meus livros favoritos da vida. Então, obrigado, HBO. Eu também gostei muito. Posso falar? Eu amo esse tipo de leitura que vai trazendo esses aspectos históricos, mas não só históricos, que tem essa dimensão psicológica dos personagens. E eu lembro que eu não conhecia o autor quando foi lançado aqui, foi uma surpresa, e eu fiquei sabendo do sucesso que eu tava fazendo na Espanha, que era absurdo. Ele até ganhou um prêmio, deixa eu ver aqui, eu até tinha colocado na resenha quando eu fiz, um prêmio pelo livro e realmente fez uso. Eu não sei se ele tá com alguma coisa nova pra publicar ou se tem livros semelhantes, mas me fez querer ficar de olho no que ele vai produzir. Estou animada se ele quiser produzir. Eu também, eu estou aqui atentíssimo como aramburete que sou. Mas eu acho legal que ele, inclusive, pauta isso no livro. Eu já cheguei a pesquisar e realmente é uma questão, o País Básico tem muita pouca produção artística, pouca produção literária, pouca produção cinematográfica. Inclusive, um dos personagens aborda isso, que é o Gorka, não vou falar agora porque vai ser pauta pra depois, mas o Gorka se torna um poeta e ele se torna quase uma referência pra aquele vilarejo e a importância de escrever poesia com a língua eusqueira. Então, eu acho isso muito legal e como a gente tem esse primeiro contato, enfim, das pessoas que eu conheço, esse primeiro contato com essa cultura através de um livro que também pauta isso, a falta de representatividade dessas vozes e dessa região que por muito tempo foi uma região entre aspas problema pra Espanha. Sim, e a leitura acaba sendo uma forma de dar visibilidade a isso. E eu adoro também esse tipo de livro que traz histórias que não são muito conhecidas, sabe, pelo público. Porque às vezes você, a gente tem vários livros sobre, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, Holocausto, que querendo ou não a gente já sabe mais ou menos o que esperar. E aí quando você fica sabendo de algumas histórias por outros livros, histórias que não chegam até nós, você fala, meu Deus, como é que isso não chega, né? Como é que a gente não fica sabendo dessas coisas? Então, eu lembro que eu tive essa sensação também esse ano quando eu li sobre o genocídio de Ruanda, por exemplo. Como é que isso não chega, né? Uma coisa tão brutal, violenta, e eu acho que esse livro também é um desses exemplos. Eu tive essa sensação lendo Pachinko, que foi enviado no Impríncipes também. Ah, eu tenho muita vontade de ler. Sim. É muito bom. Eu sou a panfletária de Pachinko agora. Eduardo de Pátria, eu sou de Pachinko. Não, Tala, eu te mandei mensagem quando eu estava chorando com o Pachinko também. Mas é que tem essa mesma questão de apresentar uma história que a gente não conhece, no caso de Pachinko, da ocupação do Japão na Coreia e depois sobre o preconceito contra os migrantes no Japão. E essa realmente, gente, como é que eu não sabia disso? A gente sabe a história que os fortes querem quem saiba, né? Tanto é que a gente estava acompanhando as eleições loucamente até agora. Exato. E todo mundo esquecendo o Amapá. Tem um filtro histórico, né? Pedro, eu te convido a assistir só a entrada da série de Pátria. Eu acho que vai ser o suficiente para você querer muito ver a série, porque ele ressignifica total a capa do livro, que é a mesma capa espanhola, basca, enfim. Não precisa nem assistir, só com você falando aqui já estou doido para ver. Mas realmente, essa capa tinha me deixado um pouco intrigado, porque eu vi que também no mundo todo usam essa capa, né? Por que será? Assim, então, pelo visto, vai ter uma... É, quando eu vi a entrada, olha, eu fiquei, olha... Tem um easter egg, sim. Foi pesado de ver. Assistirei. É, gente, a gente estava falando dos personagens, cada um tem o seu favorito, mas só para contextualizar aqui, são nove no total, cada personagem tem voz, eles alternam os capítulos, e o autor também se coloca um pouquinho na história sendo o narrador onisciente. Então, de vez em quando ele interrompe, ele rouba a voz, ele rouba o microfone, assim, faz o comentário e depois devolve para o personagem. E essa mistura que deixa o livro realmente muito diferente de todos os outros que a gente já leu. E é o que o Eduardo estava falando, também deixa muito cinematográfico. Parece que é um diretor da série dando a visão dele. O que vocês acham sobre essa mistura de vozes no livro? Vocês acham que a história seria diferente e como seria diferente se fosse só um personagem ou só um narrador? Eu gostei muito justamente por ele tirar essa ideia do mal e do bom, do certo e do errado. E aí, quando falamos de personagens, inclusive a minha favorita era a Arantia, que é a filha da Miriam, porque eu acho que ela é uma pessoa mais sensata. Ela sai dessa visão extremista, polarizada, que as pessoas acabam se colocando numa situação dessa e consegue ficar no algo mais... Ela consegue identificar e reconhecer pontos nos dois lados, consegue dialogar com os dois lados. Então, isso me dava um conforto, porque quando eu vejo situações muito polarizadas, esperado querendo buscar um bom senso, sabe? Alguém que seja mais humano no meio disso tudo. É aquilo, não tem ninguém certo nem errado, mas a Arantia está mais certa. O meu favorito não é... Estaria numa briga muito pesada ali entre a Arantia e ele, mas o meu favorito é o Gorka. Eu gosto muito da construção do personagem dele, é o irmão da Arantia. Gosto muito da construção do personagem dele, agora é um spoiler mais pesado, mas até... O fato dele ser o irmão mais novo, até o processo dele conseguir... Ele tentar se pertencer em algum lugar, inclusive ajudando o Josh Mari no ETA. esse processo de pertencimento do filho que sempre foi o mais excluído da família. Aí depois ele conseguir fugir, assumir um relacionamento com outro homem e ele ser, assim, ele ser uma potência da literatura nesse cenário basco. Eu acho muito bonita a construção do Gorka. A Arantia também é maravilhosa, não tem como não se apaixonar pela Arantia. Ela, inclusive, é a favorita do Aramburu, né, Tayla? É, mas... Ah, não sabia disso, ele falou, já disse. Falou, acho que foi, não sei se foi no podcast da HBO ou foi em algum lugar. Mas o Gorka, a construção dele pra mim foi a mais intrigante, assim, porque no início ele é muito visto nos cantos do quarto, assim, pelos personagens. E depois ele pega a voz e são os momentos de... Sabe, alguém conseguiu realmente fugir disso, sabe, conseguiu construir uma vida, porque todo mundo acaba sendo aprisionado de alguma forma nessa história. A Arantia é aprisionada após o AVC que ela sofre, o Xavier, ele se aprisiona, né, não vendo possibilidade, não achando injusto ser feliz depois da morte do pai. É muito triste. A Nereia, depois de vários problemas, de vários relacionamentos, ela não se vê mais motivada, né, pra vida. E as duas mães, a Miriam e a Bítoni, são aprisionadas de formas completamente distintas, a Bítoni num desejo compulsivo de tentar tirar uma dúvida na cabeça dela antes que ela morra, porque ela percebe que a morte tá próxima, né. Então, eu acho muito triste esse aprisionamento e o Gork é quase um grito de esperança pra mim, sabe. Então, eu gosto muito dessa construção dele. Tem uma coisa que eu gostava muito no Gorka, no livro, que na série não apareceu tanto, era como ele ajudava o Jorge Mari a ler em basco, que é uma língua difícil, e mesmo os bascos, e mesmo quem mora lá, às vezes não sabe 100%. Então, o Gorka tinha a própria maneira de ajudar. E eu achava aquilo muito bonito, toda aquela cooperação que ele fazia, mesmo que ele não quisesse lutar pelo ETA, ele tinha a maneira dele de honrar a cultura dele. E é genial, porque o nacionalista defensor da Euskeira é o Oshimari, e quem ensina pra ele é quem realmente não se importa tanto com essa noção de pátria, de nacionalismo. Eu acho o nome Euskeira muito diferente pra um idioma, vocês não acham? Não sei se porque no português ele soa, sei lá, como uma coisa Euskeira, não sei. Eu acho muito chique. Eu também acho diferente. Eu acho que, inclusive, uma das coisas que me prendeu muito ao livro é o glossário, né, também, porque muitas palavras não são traduzidas. Você vai lendo e aprendendo ali, eu acho isso muito, muito legal. E Tara, quem é o seu personagem favorito? O meu, no livro, era o Gorka, mas na série, agora é a Miriam, porque eu estou, como eu falei aqui já, tomei as dores dela, estou triste por ela e com ela. aí eu acho que toda essa, toda a dor que ela sente e ela, assim, eu não estou julgando ela, ela está do lado do filho dela, mas é muito difícil aquela situação e realmente eu não sei o que eu faria, como eu faria, mas eu fico triste e aí eu, ela se torna a minha nova favorita, o que é peculiar, porque tem essa complexidade de sentimentos. Eu estou aqui chocada com esse gênero. Que mudança, né? Já criticando, assim, já polemizando a escolha do outro, né? Não! Sem julgar, porém te julgando. Não, assim, a Miriam é uma personagem complicada em muita parte do livro, em maior parte do livro, né? Eu acho que, inclusive na série, mas o final, assim, vai mostrando muito, é bem visível isso. Ao contrário da Bílton, né? Que começa, você está tomando todas as dores dela, depois você já está, tipo, talvez eu não tenha muita paciência com você. Eu acho que é isso, se fosse só um personagem contando a história, eu não me sentiria tão ligado a Miriam como eu me sinto, eu não me sentiria tão ligado ao Gorka como eu me sinto. Pátria, eu acho que o cerne dele mesmo é essa multiplicidade dos pontos de vista. Sim, definitivamente. Eu acho que não existiria Pátria se não fosse assim. Exatamente, eu acho que foi uma das, é um dos diferenciais da obra, com certeza. E a história, a gente já falou aqui, mas ela é não linear, né? Então ela tem saltos temporais, ela volta para a gente entender o que aconteceu no passado e vai de 1900, dos anos 80 até 2011, que é quando o Eta declara desarmamento. Então a gente tem essa visão de cada personagem em diferentes fases da vida. A gente tem a diventude da Arantia, por exemplo, a gente tem ela como recém-casada e tem ela mais velha depois de sofrer o AVC. Então é realmente, você conhece cada personagem muito, muito bem. Tipo, motivação, medo de todo mundo. E eu acho que isso faz a gente meio que tomar as dores de todo mundo também. Vocês tiveram, a gente já falou aqui qual o personagem que a gente mais amou, mas no fim a gente, a gente toma as dores dos dois lados, né? Sim. É como eu disse, eu choro com tudo. Não, sabia que eu tenho muita dificuldade com o livro, eu nunca choro, nunca, nunca, nunca. Esse ano foi o primeiro ano que eu chorei com o livro e nem era um livro de ficção, era um livro de não ficção. Então, mas não sei porquê, eu até acho, será que eu sou frio, gente? Mas não, porque conforme eu choro, eu não sei porquê, eu acho que, aí eu passei a pensar o que eu acho que acontece comigo. Como no livro você tem um controle do ritmo da leitura, eu acho que quando você está num momento muito tenso, eu dou uma respirada, dou uma parada, sabe? Eu já percebi que eu falo isso. Tipo, toma um fôlego. No filme, não, você é uma tacada atrás da outra, você não consegue parar, né? Só se der pausa, mas aí não dá pra fazer isso. Então, eu acho que o choro vem, eu acho que eu respiro mais no livro, falo, calma, vai dar certo, os personagens vão sobreviver, é isso, é só um livro, não sei o quê. Então, eu acho que esse é o motivo, mas realmente esse livro emociona e não tem como negar. Pedro, eu cresci assistindo diariamente aos meus cinco anos de idade, Titanic, e minha mãe dizia que eu chorava todos os dias assistindo o filme. Então, eu acho que realmente eu não tinha muito como fugir desse filme. Você gosta de um drama? Nossa, eu amo. Não é por nada que eu fiz teatro depois, né? Ah, tá explicado, mas pelo menos é bom, né? Dá aquela limpada, assim, você chora por tudo que tá na cabeça, assim, já. Tem uma coisa que se livro tivesse trilha sonora, aí sim eu ia me debulhar em lágrimas em qualquer um deles. Acho que o que me derruba é quando começa aquela musiquinha triste, aí eu pronto, já sei que eu tenho que pegar o lenço. É verdade, nunca pensei nesse lado. Mas uma trilha sonora intensifica as emoções. Ela guia, né? Tem o suspense, aquela coisa de suspense, aqueles barulhos, é totalmente o negócio do nosso sério. Nossa, aumenta a minha frequência cardíaca só, tipo, musiquinha de caixa de pássaro, sabe? Coloca no fundo, escuta, lê, escuta no Tchaikovsky ao fundo. Uma minha playlist. Gente, acho que chegamos ao fim da nossa conversa. Antes de dar beijinhos, vocês querem falar alguma coisa para os ouvintes? Eu queria agradecer o convite de vocês, né? Para participar desse episódio, falar desse livro que eu gostei tanto. Dizer que realmente o Clube Intrínsecos, ele traz aí muita coisa boa. Eu amo as edições de paixão, aquelas cores e você também ficar querendo, ficar curioso para saber qual vai ser a do mês seguinte e todo o cuidado com que vocês fazem o material extra, que eu acho que é muito importante para enriquecer a experiência de leitura. Então, parabéns, a sua foi da Intrínseca, do Clube Intrínseco. Obrigado, adorei o nosso papo e já estou louco, principalmente depois dessa declaração do Eduardo para assistir a série. Ai, que maravilhoso, Pedro. Agora eu vou chorar. Eu quero só lembrar para todo mundo que não é assinante do Intrínsecos ainda ou para quem é assinante, que agora a gente tem a lojinha. Então, vocês têm a opção de comprar o Pátria em capa dura para quem é assinante, para quem não é ainda, se torna assinante para poder comprar a edição de Pátria do Clube, que é uma edição de capa dura numa cor linda, uma cor vinho, uma cor de bem Pátria mesmo. É maravilhosa essa. É uma das que eu mais gosto, inclusive, da cor. Eu adoro. É chique, sabe? É chique o livro. Exato. E assim, para quem gosta de ler em ambientes públicos, não no momento, no momento são os caras em casa, mas ler em ambiente público um livro do Intrínsecos é, olha... É sucesso de chegar o papo com o crush, né? Para começar uma conversinha. Nossa, que livro lindo você está lendo. Quer sair comigo? Que grande, né? Que colectual. Exatamente. Eu acho que isso e ler em Pátria, eu tenho certeza que, assim como na minha experiência, ampliou muito das minhas visões e assim como outros livros que abordam problemas geopolíticos, mas Pátria, especificamente, como a gente já falou aqui várias vezes, ele mostra muito dessas dores e dessas diferentes dores e dos diferentes lados das dores e eu acho que o que a gente está precisando para resolver muitos problemas atuais é a gente entender as dores dos outros para quem sabe, né? A gente melhorar um pouco do que a gente está no momento. Tenham empatia. Pátria, ensina empatia. Exato. Obrigado, Aramburu, por ensinar tudo que precisamos no mundo. Você tem indicação de filme, livros, sérios para quem gosta de Pátria ou o que a gente falou aqui na conversa? Eu amo muito o romance histórico A Casa dos Espíritos. Eu amo demais da Isabel Allende. Quero muito ler isso. Nossa, ler assim, é maravilhoso. E Equador é um livro que eu amo e estou doido para ler esse Pachinco porque também é bem nesse estilo de gerações pelo que eu li. Ela vai acompanhando as gerações de uma família e o que eu mais gosto em um livro romance histórico é isso. Então, estou doido para lê-lo. Pedro, eu te desafio não chorar em Pachinco. Eu vou ter que fazer as pausas e chorar. Tyler, você? Eu tenho indicação se você quiser saber um pouco mais sobre as rixas entre as várias áreas da Espanha que a Espanha são algumas áreas diferentes autônomas como a Catalunha que a gente conhece um pouquinho mais hoje como o País Basco. Tem um filme eu acho que tem na Netflix que se chama Os Oito Sobrenomes Bascos que é um filme de comédia super levinho mas dá para ver os preconceitos e as rixas entre cada povo. Eu tenho três indicações de livros muito diferentes mas que eu acho que se interligam um pouco com Pátria de formas diferentes. Da intrínseca eu tenho o Nyx que é um romance também que tem um contexto social e histórico em torno do movimento hippie e é bem maravilhoso também um calhama mas maravilhoso. Tem a Cor Púrpura da Alice Walker que assim dispensa palavras. Sensacional. Eu acho que a Cor Púrpura se interliga muito com esse espaço com essa ambientação de um espaço e de um tempo e da construção desses personagens que inclusive na escrita é muito visível esse espaço a personagem escreve com o inglês que ela não sabe escrever direito ainda direito entre aspas mas enfim. E terceiro eu queria indicar um livro brasileiro que assim é até clichê indicar um clássico mas é porque eu li eu li esse ano e eu estou completamente embasbacado com ele há nove meses depois de ler que é Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa ele eu acho que eu acho que ele mais se interliga com Pátria porque por mais que seja a visão só de um personagem ele mostra muito desse ambiente de um ambiente no qual a gente costuma a demonizar na história do Brasil e que tem muitos motivos para demonizar e o livro também mostra isso que é do cangaço né mas ao mesmo tempo você entende algumas tramas e algumas dores dele de dentro então você não deixa de você não fica defendendo o cangaço obviamente mas você você entende algumas das questões que que humanizam aquelas pessoas e essas histórias que a gente está muito distante ainda no Brasil então e assim a Guimarães Rosa talvez seja uma leitura muito louca mas é provavelmente uma das melhores leituras que eu tive na vida gente mas que ótimo de questão eu nunca estou cansada nisso posso só complementar porque eu queria falar de um livro que é justamente o que eu comentei também dessa dupla de etnias um conflito teológico que é justamente sobre o conflito e o genocídio de Ruanda que é o a senhora do nilo da é da mucassonga agora eu só esqueci o primeiro nome dela escola chique isso escola chique isso a nossa senhora do nilo que é demais e também tem um livro que é de não ficção mas também vai retratar esse genocídio que é uma das coisas mais horrorosas cruéis que eu já vi na minha vida que é o gostaria de informá-los que amanhã seremos mortos com as nossas famílias é o nome do livro esse é o título meu Deus meu Deus desse nome eu já fiquei empatada não, exatamente gente é muito triste assim realmente é daquelas coisas você fala como é que a gente não sabe sobre isso sabe já pesquisei Eduardo já está comprando agora ele até está meio esgotado porque eu viajei para Ruanda esse ano e aí eu li e eu acho que ele estava com poucos exemplares recomendei algumas pessoas compraram esgotou então até estou fazendo um lobby com a editora para ela republicar o poder de Pedro Pacífico nossa é o poder falou de exigir exatamente eu estava esperando ali para comprar o quarto de Giovanni aí chega o Pedro fala de quarto de Giovanni não tem mais opção de comprar o quarto de Giovanni maravilhoso gente um beijo muito obrigada pelas indicações eu fiquei impactada com todas elas muito obrigada por participarem nessa conversa queria mandar um beijo para vocês para os ouvintes para todo mundo aí que estiver ao meu redor vocês querem mandar um beijo para a galera beijo galera depois mandem mensagem aí se vocês lerem pátria para compartilhar com a gente comigo também o que vocês acharam porque é sempre bom a gente dividir essas angústias beijo para todo mundo beijo para os assinantes e sempre beijo para a Madonna que eu nunca deixo de dar a gente a gente a gente a gente não